O que é que é isso? As rodinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate O Soca Soca toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate O Soca Soca toma, toma, bate, bate com vontade Soca Soca toma, toma, bate, bate com vontade Soca Soca toma, toma, bate, bate com vontade Ah, o que é que é isso? As rodinhas do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais talento? Qual é que sabe mais? Vai começar o combate Soca 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca Soca Toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E aí minha nega, por que não me atende? Tô aqui sozinho, pensando na gente Naqueles momentos não sai da minha mente Vem cá que eu quero te ter novamente Eu sei que errei, te peço perdão Ninguém machuquei o seu coração Desculpa seu nego, não olha pra trás Tô viciado do jeito que você faz Então senta pro pai Então quica pro pai Então senta, vai Senta, vai Senta, senta, senta Então senta pro pai Então quica pro pai Então senta, vai Senta, vai Senta, senta, senta Lembrar das danças a noite da gente Mola do no quarto A gente se amando e o som tocando baixo Lembro naquele dia Rolando a putaria E você me dizia Que era só minha Maldade nos olhos Malícia na mente Eu fiz esse som Pensando na gente Vem cá minha nega Que me satisfaz Tô viciado do jeito que você faz Então senta pro pai Então quica pro pai Então senta, vai Senta, vai Senta, senta, senta Então senta pro pai Então senta, vai Então senta, vai Senta, vai Senta, senta, senta Vai, vai E aí minha nega Por que não me atende? Tô aqui sozinho Pensando na gente Naqueles momentos Não sai da minha mente Vem cá que eu quero te ver novamente Eu sei que errei Te peço perdão Brinquei, machuquei O seu coração Desculpa seu nego Não olha pra trás Tô viciado do jeito que você faz Então senta pro pai Exclusividade Então quica pro pai Então senta, vai Senta, vai Senta, senta, senta Então senta pro pai Então quica pro pai Então senta, vai Senta, vai Senta, senta, senta Lembra das nossas noites A gente bola do no quarto A gente se amando E o som tocando baixo Lembro naquele dia Rolando a putaria E você me dizia Que era só minha Maldade nos olhos Malícia na mente Eu fiz esse som Pensando na gente Vem cá minha nega Que me satisfaz Tô viciado no jeito que você faz Então senta pro pai Então quica pro pai Então senta, vai Senta, vai Senta, senta, senta Então senta pro pai Então quica pro pai Então senta, vai Senta, vai Senta, senta Senta, vai Capital, promoções Demis, que produções 083 98796 9564 Doutor Pressão Delícia Do Rei do Batidão Do Rei do Batidão Movimento novo que eu tô mandando exclusividade Trago pra você Movimento novo que eu tô mandando exclusividade Trago pra você Bate a rabeta Bate a rabeta Bate a rabeta Bate a rabeta aqui no teu fregues! WA Auto Center Raíla dos Copos Meu patrão Rodrigo Ferreira Bruno Veigo Movimento novo que eu tô mandando exclusividade Trago pra você! Movimento novo que eu tô mandando exclusividade Trago pra você! Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta Exclusividade! Leibondio Val Assim O Bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu fregues Ô bate a rabeta, bate a rabeta, bate a rabeta aqui no teu freguês E aí novinha, chama, carreta do mamute, bolo do amor, banho do paredão, paredão da uva Balançando o peitinho e a bundinha, daquele jeitinho E já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer o movimento pra tu Já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer o movimento pra tu Quando aumentar o som, eu quero ver tu mexer o bumbum Quando aumentar o som, eu quero ver tu mexer o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Isso é o Dudu Rosa que tá mandando pra tu Flexiona a xereca e balança o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Isso é o Dudu Rosa que tá mandando pra tu Mais um sucesso do rei da Paraíba, DJ Marcino E já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer o movimento pra tu Já que tu gosta de flexionar, eu vou trazer o movimento pra tu Quando aumentar o som, eu quero ver tu mexer o bumbum Quando aumentar o som, eu quero ver tu mexer o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Isso é o Dudu Rosa que tá mandando pra tu Flexiona a xereca e balança o bumbum Flexiona a xereca e balança o bumbum Flexiona, xereca e balança Isso é o Dudu Rosa que tá mandando pra Angeli, Angeli, Angeli Ora meu parceiro Kevin, se eu tô dovidando é o Camarão CD Parceiro Marquinho Pinga Mix, ora Júlio Lisboa Joel dos Balete Alô meu patrão Samuel da Sucata Rainhas do Partidão Ei coleguinha, deixa de ré que vai, deixa de ré que é o Gui Chama tua amiga, coloca ela do lado na frente do paredão Mostra que vocês arrasam E pras invejosas vocês fazem carão Coreografia é fácil, acaba jogando o mundão E pras invejosas vocês fazem o carão Coreografia é fácil, acaba jogando o mundão Carão, bundão, carão, bundão Vai descendo, vai subindo, balançando o rabetão Carão, bundão, carão, bundão Vai descendo, vai subindo, balançando o rabetão Toma, 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 toma no chão Toma, toma e finaliza com carão Toma, 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 toma no chão Toma, 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 toma e finaliza com carão Chama tua amiga, coloca ela do lado na frente do paredão Mostra que vocês arrasam E pras invejosas vocês fazem o carão E pras invejosas vocês fazem o carão Coreografia é fácil, acaba jogando o mundão E pras invejosas vocês fazem o carão Coreografia é fácil, acaba jogando o mundão Carão, bundão, carão, bundão Vai descendo, vai subindo, balançando o rabetão Carão, bundão, carão, bundão Vai descendo, vai subindo, balançando o rabetão Toma e toma, toma, toma no chão Toma, toma e finaliza com carão Toma, 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 toma no chão Toma, 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 toma e finaliza com carão Isso é poderosa O som do poder Tá falando por aí que eu não sou boa de cama Conto pro melhor amigo que se arrependeu na transa Ele não acreditou e veio conferir Enquanto você esculhamba, ele dá em cima de mim Enquanto você esculhamba, ele dá em cima de mim Tô pegando seu amigo, enquanto você reclama Ele bota dizendo que ama Tô pegando seu amigo, enquanto você reclama Ele bota dizendo que ama Vai, bota dizendo que ama Ele bota dizendo que ama Tá falando por aí que eu não sou boa de cama Conto pro melhor amigo que se arrependeu na transa Ele não acreditou e veio conferir Enquanto você esculhamba, ele dá em cima de mim Enquanto você esculhamba, ele dá em cima de mim Tô pegando seu amigo, enquanto você reclama Ele bota dizendo que ama Ele bota dizendo que ama Ele bota dizendo que ama Sucesso a cama A bandida original É o verde e o vilão E tá rolando uma da massa O bagulho é da hora É sucesso, é moral Lançamento e o povo gosta Porque nós é foda e o resto tudo é moda Porque nós é foda e o resto tudo é moda Lançar daquele jeito, o jeito é o que elas gostam Fala tu Vai flexionando a Jota Exclusividade, Valberto Cd Vai flexionando a Jota Por cima da minha pico vai jogando Vai flexionando Vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai flexionando O bagulho é louco mesmo Eu fiquei amarradão Vou tacar ali tudo dentro O meu bonde é sem perna Toma, toma, toma 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 Por que nois é foda e o resto tudo é moda Gostar daquele jeito, o jeito que elas gostam Fala tua Vai flexionando a Jota Exclusividade, Valdeia Sedeis Vai flexionando a Jota Por cima da minha pico vai jogando Vai flexionando O bagulho é louco mesmo, eu fiquei amarradão Vou tacar ali tudo dentro, o meu bonde é sem perdão Toma, 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 toma Toma, 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 Eu te rolé na quebra, com minha magrela Palmeando tudo entre becos e vielas Aconteceu uma cena, eu tive que relatar Os cana me enquadrou e minha ficha foi puxar Me chamou de ladrão e eu fiquei naquela É que ele me acusou de um 5x7 de pepeca Me chamou de ladrão e eu fiquei naquela É que ele me acusou de um 5x7 de pepeca É que eu só roubo o coração e sequestro pepeca Levo pro meu barraco, depois solto na favela Só roubo o coração e sequestro pepeca Levo pro meu barraco, depois solto na favela Só roubo o coração e sequestro pepeca Levo pro meu barraco, depois salto na favela Só roubo o coração e sequestro pepeca Levo pro meu barraco, depois salto na favela Exclusividade, Balmer, CD Milu no beat Então vai, vai, então vai, vai Tu de rolê na quebra, com minha magrela Palmeando tudo entre becos e vielas Aconteceu uma cena e eu tive que relatar Os cana me enquadrou e minha ficha foi puxar Me chamou de ladrão e eu fiquei naquela É que ele me acusou de um 5x7 de pepeca Me chamou de ladrão e eu fiquei naquela É que ele me acusou de um 5x7 de pepeca É que eu só roubo o coração e sequestro pepeca Levo pro meu barraco, depois salto na favela Só roubo o coração e sequestro pepeca Levo pro meu barraco, depois salto na favela Só roubo o coração e sequestro pepeca Levo pro meu barraco, depois salto na favela Só roubo o coração e sequestro pepeca Levo pro meu barraco, depois salto na favela Essa é mais uma exclusividade, Valber C10 Oi, a fecha feira, bota pra atorar E se a tariquilima é pra bater no paredão? É o Natan estourado Toda hora ela me liga, fala que tá com saudade De tanto ela insistir, deixei o convite, veio aqui pra base Então desce, novinha vai, eu pire em ver tu descer Cê tocou no ponto fraco, vi a gente enlouquecer Só não vem com sentimento, tu por cima é demais Foca em nós dois na cama, quicando e sentando no colo do pai Só não vem com sentimento, tu por cima é demais Foca em nós dois na cama, quicando e sentando no colo do pai Aqui tá muito o frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta. Aquece a piroca pai, vai vai Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Aquece a piroca pai, vai 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 Aquece a piroca pai, vai 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 E aí néna tan, e a trá IRS Mais um rixo pra tocar nos Rolança teu passinho, quebra bateu no paredão Toda hora ela me liga, fala que tá com saudade De tanto ela insistir, deixei o convite, veio aqui pra base Então desce novinha vai, que pirim vem por descer Cê tocou no ponto fraco, vi a gente enlouquecer Só não vem com sentimento, tu por cima é demais Foca em nós dois na cama, quicando e sentando no colo do pai Só não vem com sentimento, tu por cima é demais Foca em nós dois na cama, quicando e sentando no colo do pai Aqui tá muito frio, vem aquecer sala gostosa Vou jogar a pepeca pra tu, naquele jeito que eu sei que tu gosta Aqui essa piroca pai, vai, vai Aqui essa piroca pai, vai, vai DJ Sony no beat Daquele jeito viu pai Batista Home Studio Grafana Indígena O bravo chegou J-J-J também Viver com o capitão Aê, aê, aê Bebê, 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 bebê Tudo pressão Tava saindo da viela E ela brisou na minha Achei que ela tava com medo Eu sujeiro ela, gatinha Olha o jogo virando E tudo que sobe e desce Quer chegar no meu barraco Pra ver o que acontece É zero ideia pro amor Ela gostar da cachorrada É zero ideia pro amor Ela só quer dar uma socada É só socada, tocada, tocada Deitada, é só socada Deitada, é só socada Deitada, é só socada Deitada, é só socada É zero ideia pro amor Ela gostar da cachorrada É zero ideia pro amor Ela só quer dar uma socada É só socada Soltada, deitada, deitada Deitada, é só socada Soltada, deitada Deitada, é só socada Tocada, deitada O bravo chegou J, 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 P no 20 Tava saindo da viela E ela brisou na minha Achei que ela tava com medo Eu sujeiro ela, gatinha Olha o jogo virando E tudo que sobe e desce Quer chegar no meu barraco Pra ver o que acontece É zero ideia pro amor Ela gostar da cachorrada É zero ideia pro amor Ela só quer dar uma socada É só socada, tocada, tocada Deitada, é só socada Exclusividade, só vencer É zero ideia pro amor Ela gostar da cachorrada Deitada, é só socada É só socada, tocada, tocada Deitada, é só socada É zero ideia pro amor Ela gostar da cachorrada É zero ideia pro amor Ela só quer dar uma socada É só socada, tocada, tocada Deitada, é só socada Tocada, tocada Deitada, é só socada Tocada, tocada Deitada O bravo chegou J, 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 JP no beat Essa é pros maloca Chama no passinho Vai, vai Oxe meu irmão Vou fazer dívida Que essa já foi E aí Solta o beat Se liga aí malvada Nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado Que vai te fazer dançar DJ Marcinho no comando Vai mandar pra todas elas Rit no contagiante Vai entrar na mente dela Rit no contagiante Vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Evoluiu Hit mais agressivo 150 fluiu Levando levadas Que você nunca ouviu É uma loja Tá beleza na vibe do KVU3 Não tem bozão que te faz mexer Te faz mexer Te faz mexer Seja no Linz ou no PPG Pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer Pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer Eu tô acalizando Se liga aí malvada Nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado Que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Se liga aí malvada Nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado Que vai te fazer dançar DJ Marcinho no comando Vai mandar pra todas elas Rit no contagiante Vai entrar na mente dela Rit no contagiante Vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Eu vou no Will Rit no agressivo Cento e cinquenta Fluiu Levanto levadas Que você nunca ouviu Eu vou no Will Eu vou no Will Varejo no vibe Do Kevin Ocred Não tem bozão que te faz mexer 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 Seja no lins Ou no PPG Pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer Pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão que te faz mexer Enche, 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 enche Eu tô acalizando Se liga aí, malvada Nunca agora eu vou mandar Um som diferenciado Que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Se você, se você, deva, deva, deva Eu vou no Will Se você, deva, deva, deva 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 Fiz de tudo Alta aí, Flamor Fiz tudo para te fazer Mulher Agora você vem dizendo que não quer Depois sua sorte de amor Você vem fingindo Que nada rolou Quando você toca aqui eu Sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender Sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei Alguém melhor Do que você E quando você toca aqui eu Sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário Aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar Quando nossa música tocar Não importa o lugar Vai querer me ligar E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender Sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei Alguém melhor E vai chorar Vai implorar E eu não vou atender E eu não vou atender Sua ligação Não me procura não Que pode ser pior Porque eu encontrei Mandei uma mensagem Pro seu WhatsApp Visualizou Mas não me respondeu Dez minutos se passaram E você online Será que o papo dela É melhor que o meu? Porque será Que quando eu te procuro Você não está Mas sempre quer que eu corra Pra te encontrar Me cansei Dessa situação De ser segunda opção Pra mim já deu Me esquece de uma vez Já que ela é melhor do que eu Pra mim já deu Ficar com teu presente Que o teu passado te esqueceu Pra mim já deu Me esquece de uma vez Já que ela é melhor do que eu Pra mim já deu Vem cá com teu presente Que o teu passado te esqueceu Vem cantar com o meu Daniel S. Santiago Tamo junto Rainhas Do batidão Mandei uma mensagem Pro seu WhatsApp Visualizou Mas não me respondeu Dez minutos se passaram E você online Será que o papo dela É melhor que o meu? Porque será Que quando eu te procuro Você não está Mas sempre quer que eu corra Pra te encontrar Me cansei Dessa situação De ser segunda opção Pra mim já deu Me esquece de uma vez Já que ela é melhor do que eu Pra mim já deu Ficar com teu presente Que o teu passado te esqueceu Pra mim já deu Me esquece de uma vez Já que ela é melhor do que eu Pra mim já deu Ficar com teu presente Que o teu passado te esqueceu Pra mim já deu Me esquece de uma vez Já que ela é melhor do que eu Pra mim já deu Ficar com teu presente Que o teu passado te esqueceu 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 Natan estourado Eu não vou te julgar Se não quiser mais Sei o quanto é difícil Não olhar pra trás Difícil demais Agora tanto faz Tudo que eu fiz por nós dois Bye, bye Eu não vou detalhar O que aconteceu Já falei Confessei O erro é meu O assunto morreu Deixa toda a paz igual E o teu se rebate Tão desapontado me consumiu Foi frustrante Ver o fim do que a gente construiu Senta aqui e vamos conversar Me diz isso vale mesmo a pena Somos maiores do que nossos problemas Não se apegue a essas coisas Pequena vacilei Eu já sei Mas ainda te amo Eu posso te fazer feliz Você sabe O meu orgulho sempre foi De verdade se eu for E eu sei que também vai sentir saudade Saudade, saudade, saudades Saudade, saudade de nós Saudade, saudade, saudades Não me deixe só Eu não vou te julgar Se não quiser mais Sei o quanto é difícil Não olhar pra trás Difícil demais Agora tanto faz Tudo que eu fiz por nós dois Bye, bye Eu não vou detalhar O que aconteceu Já falei Confessei O erro é meu O assunto morreu Deixa toda a paz igual E o teu semblante Tão desapontado Me consumiu Foi frustrante Ver o fim do que a gente construiu Senta aqui e vamos conversar Me diz isso vale mesmo a pena Somos maiores do que nossos problemas Não se apegue a essas coisas Pequenas vacilei Eu já sei Mas ainda te amo Posso te fazer feliz Você sabe O meu orgulho sempre foi De verdade se eu for E eu sei que também vai sentir saudades Saudade, saudade, saudade Saudade, saudade de nós Saudade, saudade, saudade Não me deixe só Natan estourado Ai, Anny Chega aí, chega aí Hoje a gente vai fazer um esquema diferente Ai, Priscila Vamos levar ela pra fazer a mão no helicóptero Sim, sim Isso é Daniel, vigi Priscila Gomes A Poderosa É a Priscila e a Anny A gente tá pra negócio É a Anny, a Priscila e a gente tá pra negócio Tu vai foder no céu, novinha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, novinha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, novinha, dentro do helicóptero A Anny é a pilota e a Priscila é a copilota Priscila é a pilota e a Anny é a copilota Tu vai fazer com uma, tu vai fazer com a outra Tu vai fazer com uma, tu vai fazer com a outra Novinha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Rap, se tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Aproveita É o melhor momento da tua vida Rodar essa xereca ou te joga aqui de cima Rodar essa xereca ou te joga aqui de cima A Anny, a gente não tá pra brincadeira não Que o mar tá lá embaixo E a maré não tá pra piranha, tá bom? Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu jogo no oceano Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de palhaçada, eu taco no oceano E não medir nada, promoções Alô, meu DJ Tardinho A culpa é de raiva ali Amiga, o Natal nem chegou e você já quer cair de boca no peru Você, você, você quer as poderosas Você, você, você quer Você quer, você quer putaria Quer putaria, quer putaria Quer putaria, quer putaria Vem, vem, me enche de tesão Faz minha buceta teu parque de diversão Vem, vem, me enche de tesão Faz minha buceta teu parque de diversão Então bota pra fora, bota, vai Então bota pra fora, só com a linguinha Com a linguinha, com a linguinha A linguinha nasce com a cabecinha, então só com a linguinha, vai Com a linguinha, com a linguinha, com a linguinha Com a linguinha na sua cabecinha, então só com a linguinha, vai Com a linguinha, com a linguinha Com a linguinha na sua cabecinha, vai Exclusividade, Valver C3 Me responde se você quer Para aí, para aí, batida Você quer, você quer putaria Quer putaria, quer putaria Vem, vem, me enche de tesão Faz minha buceta teu parque de diversão Vem, vem, me enche de tesão Faz minha buceta teu parque de diversão Então bota pra fora, bota, vai Então bota pra fora, só com a linguinha Com a linguinha, com a linguinha na sua cabecinha Então bota, vai Então bota pra fora, vai Então bota pra fora, só com a linguinha A linguinha, com a linguinha Com a linguinha na sua cabecinha Me fode todinha, vai Que hoje eu tô toda molhadinha Sucesso e musicagem Tô com a 01 no baile, avistei a 02 A bichinha tá loucona, não vou deixar pra depois Mandei um zap pra ela, ela disse que tava afim Em menos de 10 segundos, ela mandou um áudio assim Ô novinha, o chapa quente, a coisa vai ficar boa Ô novinha, o chapa quente, a coisa vai ficar boa Novinha, safadinha, vou te pedir uma coisa Passa aqui do meu lado, pra tu ver a coisa louca Exclusividade, Valbencerês Se vier rindo, pra mim já tá ligado Tô com a 01 no baile, avistei a 02 A bichinha tá loucona, não vou deixar pra depois Mandei um zap pra ela, ela disse que tava afim Em menos de 10 segundos ela mandou um áudio assim O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa O novinho chapa quente, a coisa vai ficar boa Novinha safadinha, vou te dizer uma coisa Passa aqui do meu lado pra tu ver a coisa louca Eu vou passar, vou passar com a XOTANATA Vou passar, vou passar com a XOTANATA Toco o zinho, pai é do gás E o Tio Marcino gravando tudo, a do Joel dos Paletes É sucesso Tá de brincadeira, hein, Xiclí? Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei DJ Renan, invadimos de penetra e comemos vara tcheca E vara tcheca, e vara tcheca Chamei DJ Renan e comemos vara tcheca E vara tcheca, e vara tcheca Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei E a festa vai começar Vem uma por uma, escolhe quem vai me dar E vem uma por uma, escolhe quem vai me dar Nós nem era convidado, arrastei uma pro quarto Não sabia que era gente Levou só tapar na cara e saiu de couro quente Levou só tapar na cara e saiu de couro quente Levou só tapar na cara e saiu de couro quente Comi, bebi, transei, não gastei nada Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa Carreta do mamute Paredão sub zero Paredão tsunami É o bar e acabou Paredão mania Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei DJ Renan e vadimos de penetra E comemos vara tcheca E vara tcheca, e vara tcheca Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei E a festa vai começar Vem uma por uma, escolhe quem vai me dar Vem uma por uma, escolhe quem vai me dar Nós nem era convidado, arrastei uma pro quarto Não sabia que era gente Levou só tapar na cara e saiu de couro quente Levou só tapar na cara e saiu de couro quente Comi, bebi, transei, não gastei nada Comi, bebi, transei, não gastei nada E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa Mas ela vem pra PH disposta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela E com seu shortinho azul Ela deve ser carteira, rainha do Tchutchumelo Se Gilbala tá pedindo Ela me entrega a Cedex Jogo pacotão, jogo pacotão Exclusividade Jogo pacotão, jogo pacotão, pacotão na Cedex Jogo pacotão, joga pacotão, joga pacotão, joga pacotão Quando a murra leva a rica Vai jogando Mas ela vem pro baile funk disposta a mexer o bumbum Tá de blusinha amarela E com seu shortinho azul Ela deve ser carteira, rainha do Tchutchumelo Se Gilbala tá pedindo Ela me entrega a Cedex Jogo pacotão, jogo pacotão Exclusividade Valvera Cedex Black CDs Lão de CDs Atualiza X Hostos O laten Ó DJ, que porra é essa? É o JV, eu poderoso pra bater no paredão Hoje é festa dos amigos, é sexo sem compromisso Só não vale esparrar, que é pra não dar moído As bruta tão solteira, os bruto tão também Só não vale entrar casado pra não dar pró com ninguém É que nessa festa já virou epidemia Tem mulher por todo canto balançando a rabinha Raba pra cima, raba pra baixo Desce, desce com a tcheca, sua gostosa do caralho Raba pra cima, raba pra baixo Desce, desce com a tcheca, rebolando até embaixo Lança teu passinho, é o caminhão sem freio Segue no Instagram, arroba JV Poderoso Oficial Estúdio Mix, gravando em digital Hoje é festa dos amigos, é sexo sem compromisso Só não vale esparrar, que é pra não dar moído As bruta tão solteira, os bruto tão também Só não vale entrar casado pra não dar pró com ninguém É que nessa festa já virou epidemia Tem mulher por todo canto balançando a rabinha Raba pra cima, raba pra baixo Desce, desce com a tcheca, sua gostosa do caralho Raba pra cima, raba pra baixo Desce, desce com a tcheca, rebolando até embaixo Francial do Cabeleleiro Alô Flávio Gomes DJ Pernalonga Jair de São Vulgações Valdo é CD's Wesley Marley, DJ Betinho Ritz Deixa eu te contar uma coisa Tô morrendo de medo de beijar sua boca Porque se eu te beijar Eu vou ficar doidinho pra tirar sua roupa Fazer amor do bom E no seu ouvidinho falando as beijiras Vou dando risada Mas isso não é brincadeira Vou dando risada O meu coraçãozinho foi dar um olhazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado a gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Só um caixãozinho e nosso love cat Que ia ser para sempre Ser para sempre Só nós dois Deixa eu te contar uma coisa Tô morrendo de medo de beijar sua boca Porque se eu te beijar Porque se eu te beijar Eu vou ficar doidinho pra tirar sua roupa Fazer amor do bom E no seu ouvidinho falando as beijiras Vou dando risada Mas isso não é brincadeira Mas isso não é brincadeira Vou dando risada O meu coraçãozinho foi dar um olhazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado a gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Só um caixãozinho e nosso love cat Que ia ser para sempre Ser para sempre Ser para sempre Só nós dois Segura mais Alô Black CD 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 História é essa aí papai Aê Dê valor Aquela pessoa que gosta de você Que te ama E se não ele te troca pro outro E já era Eu fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Era só eu e você E aí você me desprezou Você se lembra da Patrícia Aquela sua melhor amiga Pois é, aconteceu Hoje ela ganhou que um dia você perdeu Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga eu vou pegar Exclusividade, Valder Senei Eu tô pressa É pra tocar no paredão Repertório novo Se liga aí Eu fiz de tudo por você Mas você não me deu valor Era só eu e você E aí você me desprezou Você se lembra da Patrícia Aquela sua melhor amiga Pois é, aconteceu Pois é, aconteceu Pois ela ganhou que um dia você perdeu Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga eu vou pegar Chá, vai pra lá Você me deixou e agora A sua amiga eu vou pegar É isso aí Ela não me deu valor Então perdeu pra mim Tá ligado, né? Toda pressa Capital Produções Rebusque Produções 083 987 96 9564 Tá ligado, né? Tá ligado, né? As poderosas O Ministério da Pucaria adverte E o seu bumbum faz bem a saúde Conjugação do verbo foder Pra as novinhas inteligentes Conjugação do verbo foder Pra as novinhas inteligentes Senta pra eu Tu Ele Quica pra nós Voz Ele Senta pra eu Tu Ele Quica pra nós Voz Ele Senta pra eu Tu Ele Quica pra nós Loz Ele Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, pois ele Vai abecer, dê, deixa o bombozão tremer Vai abecer, dê, deixa o bombozão tremer Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, pois ele Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, pois ele Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, pois ele Senta pra eu, tu, ele, quica pra nós, pois ele As poderosas O fim do poder Conjugação do verbo foder Pras novinha inteligente Conjugação do verbo foder Pras novinha inteligente Senta pra eu, tu, ele Quica pra nós, mas ele Senta pra eu, tu, ele Quica pra nós, mas ele Senta pra eu, tu, ele Quica pra nós, mas ele Senta pra eu, tu, ele Quica pra nós, mas ele Vai abecer, dê, deixa o bombuzão tremer Vai abecer, dê, deixa o bombuzão tremer Senta pra eu, tu, ele Quica pra nós, mas ele Senta pra eu, tu, ele Quica pra nós, mas ele Senta pra eu, tu, ele Quica pra nós, mas ele Senta pra eu, quica pra nós Olha o som que taca no seu paredão, aí tua pai Daquele você Fogo no parquinho Tu quer brincar me chamando de amor? Senta aqui que eu disse que iludir Sou professor donde tu estudou E a tua ideia não colocou pra mim Presta atenção que o lema é esse Tu vai fazer o que eu mando agora Presta atenção que o lema é esse Tu vai fazer o que eu mando agora Senta e rebola, senta e rebola Joga o bumbum na brisa da marola Senta e rebola, senta e rebola Joga o bumbum na brisa da marola Senta e rebola, senta e rebola Joga o bumbum na brisa da marola Senta e rebola, senta e rebola Joga o bumbum na brisa da marola Alô, Diego e DG Estourou pro mundo Pro mundo Alô, Roberto e sensação Tamo junto Gravando tudo de gemacilha Tu quer brincar me chamando de amor Senta aqui que eu te ensino e iludir Sou professor donde tu estudou E a tua ideia não colocou pra mim Presta atenção que o lema é esse Tu vai fazer o que eu mando agora Presta atenção que o lema é esse Tu vai fazer o que eu mando agora Senta e rebola, senta e rebola Joga o bumbum na brisa da marola Senta e rebola, senta e rebola Joga o bumbum na brisa da marola Senta e rebola, senta e rebola Joga o bumbum na brisa da marola Senta e rebola, senta e rebola Joga o bumbum na brisa da marola Daquele modelo Um som que toca no seu faredão É o Natan que tá mandando pra todas as minas taradas O Robertinho que tá lançando pra todas as minas safadas Que adora sentar com a bunda Que adora mexer com a raba Que adora sentar com a bunda Que adora mexer com a raba O DJ solta a batida Ela tá descontrolando O DJ solta a batida Ela tá descontrolando A brinde fechando vai A brinde fechando vai A brinde fechando com a raba balançando vai A brinde fechando vai A brinde fechando vai A brinde fechando com a raba balançando E é o Robertinho Faredão que é faredão Solta o canal Solta o nóis, tá ligado, né? Oi, Natan Os que tiram pra carinha Então, toma É o Natan que tá mandando pra todas as minas taradas O Robertinho que tá lançando pra todas as minas safadas Que adora sentar com a bunda Que adora mexer com a raba Que adora sentar com a bunda Que adora mexer com a raba O DJ solta a batida Ela tá descontrolando O DJ solta a batida Ela tá descontrolando A brinde fechando vai A brinde fechando vai A brinde fechando com a raba balançando vai A brinde fechando vai A brinde fechando vai A brinde fechando com a raba balançando A brinde fechando vai A brinde fechando vai A brinde fechando com a raba balançando vai A brinde fechando vai A brinde fechando vai A brinde fechando com a raba balançando vai A brinde fechando vai A brinde fechando vai A brinde fechando com a raba balançando vai abrindo e fechando vai, abrindo e fechando vai abrindo e fechando com a raba balançando abrindo e fechando vai, abrindo e fechando vai abrindo e fechando com a raba balançando vai abr, 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 abr que é isso, malvinha? não tem jeito, modinha mais um hit pra tocar nos paredões para de dizer que você me der longe se ainda vivo no seu coração para de fingir que seu olhar não mete dá pra ver nos olhos sua intenção sempre quer o meu amor e quer se entregar mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar eu não quero te enredir, eu só quero te mostrar que aqui é bem melhor, do que o lado é seu lugar então para de querer se enganar sempre fogem, é pra não se machucar então para de querer se enganar sempre fogem, é pra não se machucar dá uma chance pra mim sei que você tá afim quer sentir o meu sabor para de brincar com o nosso amor para de brincar com o nosso amor para de brincar com o nosso amor ahê,� sayin e pra dizer que você encanar com o seu amor Para de dizer que você é minha é longe e ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mente Dá pra ouvir nos olhos sua intenção Sei que é o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do meu lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, não é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sei que foge, não é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor É a voz É a voz Tamo junto Robertinho Rap de sacanagem Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Veio com as ideias Querendo casar Eu disse Ei, novinha vai com essa ideia pra lá Ei, novinha vai com essa ideia pra lá Casa é o caralho Eu não quero compromisso Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Foi o ocorrido Foi o ocorrido Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Foi o ocorrido Foi o ocorrido Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Foi o ocorrido Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Quis namorar com o trator Mas é lanchinho dos amigos Ah, mãezinha Não viaja Tá ligado, né? E o trator da bregadeira Segura a queimadeira Então vai, então vai A toda sacanagem Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Veio com as ideias Querendo casar Eu disse Ei, novinha vai com essa ideia pra lá Ei, novinha vai com essa ideia pra lá Casa é o caralho Eu não quero compromisso Tu ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Foi o ocorrido Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Foi o ocorrido Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Foi o ocorrido Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Foi o ocorrido Foi o ocorrido Ela ficou com o meu parceiro Agora quer ficar comigo Quis namorar o Robertinho Mas é lanchinho dos amigos Aê, TL no beat, tá ligado? Patrícia e Produções, daquele jeito papai Então vai, então vai Aham, aham, aham Seu foco na boca do novinho, ai, eu já penso besteira Seu foco na língua do novinho, ai, eu já penso besteira Ô novinho, ô novinho, ô novinho, ô novinho Essa língua só pra tirar foto, ou também pra chupar minha buceta? Essa língua só pra tirar foto, ou também pra chupar minha buceta? Comigo é reciprocidade, bebê, fomo comigo pra treta Foca essa sua linguinha de cima pra baixo na minha buceta Ou novinho, ô novinho, ô novinho, ô novinho Essa língua é só pra tirar foto Ou também pra chupar minha boceta? Essa língua é só pra tirar foto Ou também pra chupar minha boceta? Cê foca na boca do novinho Ai, eu já peço besteira Cê foca na língua do novinho Ai, eu já peço besteira O novinho, o novinho, o novinho Essa língua é só pra tirar foto Ou também pra chupar minha boceta? Essa língua é só pra tirar foto Ou também pra chupar minha boceta? Comigo é reciprocidade, bebê Vamos comigo pra treta O novinho, o novinho, o novinho Olha o sul que toca no seu paredão Só na malicinha Eu sei que a novinha gosta, então eu vou mandar pra ela Se ela tiver estressada Eu vou botar na tia cadela Eu sei que a novinha gosta, então eu vou mandar pra ela Se ela tiver estressada Eu vou botar na tia cadela Atenção menina, só não vale se estressar Tô pra adiviar o estressa Ela gosta que bota nela Copa de vinho é o estresse, ela gosta que bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Dudu é moleque doido e machuca a xereca dela Bota nela, bota nela, bota nela Dudu é moleque doido e machuca a xereca dela Dudu é moleque doido e machuca a xereca dela Aquele jeitinho que elas gostam Eu sei que a novinha gosta, então eu vou mandar pra ela Se ela tiver estressada, eu vou botar na checa dela Eu sei que a novinha gosta, então eu vou mandar pra ela Se ela tiver estressada, eu vou botar na checa dela Cuidado meninas, não vale se estressar não Copa de vinho é o estresse, ela gosta que bota nela Copa de vinho é o estresse, ela gosta que bota nela Bota nela, bota nela, bota nela Dudu é moleque doido e machuca a xereca dela Dudu é moleque doido e machuca a xereca dela Dudu é moleque doido e machuca a xereca E só é o doce, palete É sucesso no mundo pra tocar no paredão daquele jeitinho E gera no passinho, então vai ficar à vontade Hoje as novinhas tá louca pra sacanagem O Rick mandou pra elas, tá gerando na passagem E aí bebê, hoje é dia de maldade Eu deitar pra ela gostou, o amor é outra parte Olha o que elas pedem na hora da sacanagem Olha o que elas pedem na hora da sacanagem Vai que essa é, esse meu finge Encaixa, encaixa nele, encaixa nele Muito boa Seguem no Instagram, é o Rick Oficial E já era no passinho, então vai ficar à vontade Hoje as novinhas tá louca pra sacanagem O Rick mandou pra elas, tá gerando na passagem E aí, bebê? Hoje é dia de maldade Eu dei tabela, gostou, o amor é outra parte Olha o que elas pedem na hora da sacanagem Olha o que elas pedem na hora da sacanagem Vai que é certo, bebê? Vai, bebê? Encaixa nele, encaixa nele Encaixa nele, encaixa nele Encaixa nele, encaixa nele Encaixa nele, encaixa nele Alô, Tony Cabeleleiros Raya, sou do passinho DJ Dó, Juan Tá com sede? Bebe Coca-Cola É o Rick E se as poderosas, o importante é o que importa A NASA tem que estudar essa minha vontade de fuder contigo Pior é que você provoca, porque sabe que mexe comigo Pior é que você provoca, porque sabe que mexe comigo Uma vontade não quer e a outra a vontade só pensa em te dar Então vê se só fode minha chota que meu coração não vai se apaixonar Ele é pretinho, bem magrinho, anda cheiroso e tem 19 Só de olhar pra ele a boceta fez Ele é pretinho, bem magrinho, anda cheiroso e tem 19 Só de olhar pra ele a boceta fez Exclusividade, Valber CDs A NASA tem que estudar essa minha vontade de fuder contigo Foda contigo Pior é que você provoca Porque sabe que mexe comigo Uma vontade não quer E a outra vontade só pensa em te dar Então vê se só fode minha chota Que meu coração não vai se apaixonar Ele pretinho, bem magrinho Anda cheiroso e tem 19 Só de olhar pra ele a boceta fez Toque, toque Ele pretinho, bem magrinho Anda cheiroso e tem 19 Só de olhar pra ele a boceta fez Toque, toque, toque Exclusividade Vamos perceber Toque, toque Toque a boceta fez Toque, toque Toque a boceta fez Toque, toque Toque, toque Toque Nós clica mas não quebra O bonde voa alto Nós bota nas danada Apaga teu fogo no álcool Não sou esse cara certo Não sou esse cara errado Sou um pouco safadão Só deixei de ser otário Hoje é meu plantão e a novinha abraça o papo Hoje é meu plantão e a novinha abraça o papo Tá tudo dominado Tá ligado né Exclusividade Vamos ver Cd Botas duas mãos no chão que é sequência no meu barraco Bota as duas mãos no chão que é sequência no meu barraco Ela viajar nos cria sabe que o bagulho é doido Se eu te pego uma vez tu que vai querer de novo Cê tá muito louco Sarra pois moleque doido Sarra pois moleque doido Sarra pois moleque doido Cê tá muito louco Sarra pois moleque doido Sarra pois moleque doido Sarra pois moleque doido É o gartinho vilão Eu vejo a batidão promoções Nós trinca mas não quebra O bonde voa alto Nós bota nas danada Apaga teu fogo no álcool Não sou esse cara certo Não sou esse cara errado Sou um pouco safadão Só deixei de ser otário Hoje é meu plantão e a novinha abraça o papo Hoje é meu plantão e a novinha abraça o papo Tá tudo dominado Tá ligado né Exclusividade Vamos ver Cd Botas duas mãos no chão que é sequência no meu barraco Va 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 Botas duas mãos no chão que é sequência no meu barraco Ela viaja nos cria sabe que o bagulho é doido Sempre pego uma vez tu que vai querer de novo Cê tá muito louco Sarra pois moleque doido Sarra pois moleque doido Sarra pois moleque doido Cê tá muito louco Sarra pois moleque doido Sarra pois moleque doido Sarra pois moleque doido Oito quatro nove 99009696 Vitor Mendonça Chame esquadrante e bomba O terrorista vai brotar pesado Quero explosão Lança teu passinho Essa novinha tá maluca, ela brotou na minha linha Chegou no meu ouvido, é 100% putaria Essa novinha tá maluca, ela brotou na minha linha Chegou no meu ouvido, é 100% putaria Pra deixar ela safadinha É o Kevinho que tem um dom, pra deixar ela sanhadinha E tu já sabe como é, novinha Toma, toma, toma safadinha Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha Exclusividade, vão perceber Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha Toma, toma, toma safadinha Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha Toma, toma, toma safadinha Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha É que, digamos que eu manjo na putaria Essa novinha tá maluca, ela brotou na minha linha Chegou no meu ouvido, é 100% putaria Essa novinha tá maluca, ela brotou na minha linha Chegou no meu ouvido, é 100% putaria É o Kevinho que tem um dom, pra deixar ela taradinha É o Kevinho que tem um dom, pra deixar ela safadinha Já sabe como é, novinha Toma, toma, toma safadinha Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha Exclusividade, vão perceber Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha Toma, toma, toma safadinha Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha Toma, toma, toma safadinha Nós sentimos a piroca entrando na bolsadinha Essa é proibida para menores de 18 anos, hein Quero explosar Isso é o BB, hein É 100% putaria E sabe aquele beijo que me deu Não sei, mas ele desapareceu Fogiu de mim Fogiu de mim Eu sei que você ainda não me esqueceu E eu vou te tirar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá eu Eu sei você ainda não me esqueceu Para te amar assim No mundo inteiro só tem eu E sabe aquele beijo que me deu Não sei se você ainda não me esqueceu Não sei se ele desapareceu Fogiu de mim Fogiu de mim E eu vou te tirar É, hoje faz um mês que terminamos Eu e você Tínhamos outros planos Mas por causa do que você ainda não me esqueceu Mas por causa da bandida me largou Ninguém mandou você se aventurar Ninguém mandou você se aventurar com outra pessoa Quero ficar sozinha não vai me fazer de boba Tá, tá doendo, tá Vai e vai doer bem mais Ninguém mandou você se aventurar com outra pessoa Quero ficar sozinha não vai me fazer de boba Depois de tudo que ela te fez passar Você implorando me pede pra voltar Você não tem noção do quanto me magoou Não te quero mais Não te quero mais Perdeu seu tempo Acabou Tá, tá doendo, tá Vai e vai doer bem mais Ninguém mandou você se aventurar com outra pessoa Quero ficar sozinha não vai me fazer de boba Tá, tá E tá doendo, tá Vai e vai doer bem mais Ninguém mandou você se aventurar com outra pessoa Quero ficar sozinha não vai me fazer de boba Contatos para shows 083-986-69-3500 Rainhas do Batidão Diva o Batidão 2A-30-토s 1A- synthesis gon 3A-30-45º 2A-30-40-40 cars Não vai me fazer de não ser Cabela 6A-30-40 2A-50-40-40 1A-50-20 2A-52-51 A CIDADE NO BRASIL